E aí Volto a falar então da finalíssima do Baianão Domingo, aquelas filas lá no Barradão parece que não tem fim, né? Pois é, no primeiro dia era pra vender 3 mil, vendeu 5 mil e tanto. Ontem já passaram dos 21 mil ingressos, falta um pouco mais de 9 mil e dá pra fazer até uma aposta aí de que pode encerrar hoje, hein, Cacelute? Pelo andar da carruagem aí, pode ser que amanhã a gente já diga aqui que tem ingressos esgotados pro Baianão? Pode ser, e a turma que gosta de comprar em cima da hora vai se dar mal, né? Se encerrar agora, o pessoal que gosta de comprar só ali pertinho de começar o jogo na bilheteria vai dançar. E ontem quem foi pra entrevista coletiva foi o técnico Wagner Mancini, falou sobre vários assuntos, falou sobre arbitragem, falou também sobre o Luan, jogador da base que entrou lá, elogiado por Gustavo Cacelute. Acompanhe aí a reportagem de Renan Pinheiro. Ele foi o destaque do Vitória no domingo. Luan marcou o primeiro gol pelo profissional e tem chamado a atenção de Mancini. O Luan é um atleta que dá uma versatilidade maior à equipe, torna a equipe mais leve, mais rápida. É um atleta interessante. Mas o treinador que ontem fechou o treino, permitindo imagens só no finalzinho, não falou se Luan vai começar jogando. Mas fez questão de deixar clara a insatisfação com a arbitragem no primeiro Bavi da decisão. O Vitória foi muito prejudicado. A arbitragem prejudicou demais o Vitória. E eu não tive a oportunidade de falar no domingo, porque eu não posso dar entrevista, mas eu estou dando entrevista hoje e falando. Mas ninguém vai ficar chorando, não. É semana de treinos para o Bavi decisivo, que vai definir quem vai ser o campeão de 2018. E por isso mesmo, o técnico Wagner Mancini tem se preocupado bastante com a questão emocional dos jogadores. O Vitória já vai entrar em campo sabendo que só ganhando levanta a taça. A mudança é significativa em cima do aspecto emocional, de como você prepara o atleta mentalmente para que ele possa entrar em campo. É bem confiante que ele possa entrar em campo convicto de que ele pode realizar o melhor dele. Apoio não vai faltar. O movimento tem sido intenso nas bilheterias do Estádio Barradão. Comprei para meus dois irmãos, para minha namorada. Vem a família toda, que domingo é tudo nosso. Domingo é 60 mil, 40 dentro e 20 fora. Aí sim, gostei da confiança. Pois é, confiança. Por falar nisso, a gente viu Mancini falando também em atleta confiante. No caso do Luan, será que merece mesmo um lugar? Vai ter lugar para ele no time? Seria o lugar do Jonathan Beluso. Isso. Pelo que eu vi domingo passado, o Luan merece a titularidade. Jonathan Beluso não jogou nada, não ofereceu perigo nenhum à defesa do Bahia. Inclusive, não teve uma chance boa, mas titubeou contra o Thiago. O Thiago foi lá e desarmou e reconquistou a jogada. Vou, inclusive, mostrar o gol do Luan para a gente relembrar como foi importante, como é importante ter um jogador de velocidade. E curioso que no intervalo do jogo, quando questionado, o Luan falou assim... Primeiro gol na carreira, hein, Luan? Pois é, eu estava pensando nisso agora. Ou seja, só depois do jogo que ele foi realizar que tinha feito o primeiro gol da carreira. Isso é concentração. Olha só, a jogada acontece aqui principalmente com o Neilton Juninho. O Felipe Souto aparece para dar um apoio. Mas é o Neilton que vai se livrar desses dois marcadores do Bahia. E a gente vê que ele tem um espaço enorme para poder criar e sair jogando. E aí, o que é que acontece? Ele tabela com o Juninho. No que ele tabela com o Juninho, a gente vê que a zaga do Bahia já está toda desconstruída, né? A zaga, na verdade, está ok. Mas a linha de meio de campo, ela já está toda desconstruída. Os jogadores já estão todos misturados. Neilton vai para a bola e a gente percebe o Luan sozinho. E é assim que ele vai ficar, porque ele vai ter esse espaço inteiro para chegar até a área e finalizar. Neilton vai puxar, vai receber a bola na linha de fundo. E a gente vê aqui que essa bola percorre esse caminho até chegar aos pés do Luan. E o Luan dá de primeira para o gol. Falava de confiança aqui. Você está uma bola de primeira num bavi, casa do adversário lotada. Tendo essa pressão, você estreando em bavis, um time profissional. Você já estrear fazendo o gol, buscando espaço, dando opção para os seus companheiros. E fazendo um gol de primeira não é para qualquer um. Eu acho que o Luan merece a titularidade. Sim, é hora de apostar. É nessas horas que um garoto da base resolve, né? Tem tantas histórias de tantos clássicos, tantos campeonatos estaduais Brasil afora, que jogadores da base entraram e resolveram. Pode ser a vez do Luan. E aí é o que ela fala, né? É oportunidade, né? Exatamente. Ele teve uma, aproveitou. Pode ter a segunda agora como titular, né? Ter os 90 minutos, quem sabe, para jogar. E até mesmo resolver ou ajudar o Vitória a resolver e conquistar o título. A parte do Vitória a resolver e conquistar o título.